Muito boa noite para todo mundo. Na marcha arrastada da boiada, cortando a chapada e levantando o poeirão no estradão, o sertão dos ananais ficou para trás e, tendo pela frente o sol poente, a comitiva viajadeira do Terra Viva de Bionatv escolheu esta clareira para armar a arranjaria, estando agora pronta para entrar na brincadeira de porfia violeira, que começa com a apresentação da prosa abrindeira do dia. Assim como a gente, os companheiros e companheiras boiadeiros ou não do país inteiro, que nos dão a honra da sua audiência, tiveram sabedência e também ficaram revoltados com a mais recente canalice protecionista contra a pecuária e os pecuaristas brasileiros, cometida pelo senhor Alexandre Bompad, que vem a ser o diretor-geral e manda-chuva do grupo Carrefour no mundo inteiro. Fazendo uma recordação ligeira, o cidadão em questão disse que, para apoiar os fazendeiros franceses na luta contra o acordo de liberação comercial entre a União Europeia e o Mercosul, o gigante do setor supermercadista mundial simplesmente não vai mais vender carne produzida pelos países do bloco sul-americano. Mais do que isso, o tal sujeito ainda fez um apelo para que outras empresas façam a mesma sacanagem na maldosa e duvidosa intenção de defender o produto nacional deles. Entre outras mentiras criminosas, nas entrelinhas do seu comunicado, o indigitado dirigente do Carrefour pôs em dúvida a qualidade e a sanidade do nosso produto e sugeriu que os criadores de gado franceses são os pobres coitados injustiçados, porque a legislação de proteção ambiental deles é muito mais rigorosa do que a nossa. O que não é nem meia-verdade, né? Pois a declaração absurda, desonesta e mal-intencionada do seu fulano lá produziu aqui uma forte onda de justa indignação contra a tamanha barbaridade encabeçada pelo Ministério da Agricultura e com o reforço das principais entidades do setor no Brasil e em todo o Mercosul. Não é novidade para ninguém que, sendo a França um dos países mais protecionistas do mundo, eles são raivosamente contra o acordo, que, aliás, está sendo negociado faz 25 anos e parece que está pronto para ser assinado, né? Desfeiteando da verdade, o chefão do Carrefour finge não saber que o pecuarista brasileiro é muito mais competente do que os seus colegas franceses, que são viciados em mamar nas tetas do governo, sempre muito generosas do pagamento de subsídios bilionários criados para que o vivente não precise trabalhar muito e nem tenha de se preocupar em disputar mercado com os concorrentes mais eficientes. Logicamente que ninguém é obrigado a comprar qualquer coisa de quem quer que seja, mas o comércio internacional tem leis que precisam ser respeitadas, o que o Carrefour faz questão de ignorar. De qualquer maneira, a direção do grupo francês, que ganha caminhões de dinheiro por dia no comércio varejista brasileiro, mandou avisar que essa bestagem vai só lá na França e que aqui no nosso terreiro não muda nada no abastecimento dos seus estabelecimentos. Ah, então tá, né? Só precisa ver se a gente ainda vai querer fornecer ou comprar carne lá, né? Os companheiros e companheiras pecuaristas paulistas e brasileiros receberam com grande festa em comemoração a recriação da Feicorte, a Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne, que depois de 10 anos voltou a ser realizada na semana passada, agora em presidente prudente aqui no interior do nosso estado. E o sucesso do evento foi tamanho que já está todo mundo animado para participar da edição do ano que vem, que já tem até data marcada. A reportagem é do nosso companheiro jornalista João Caires. Confira. Laís tinha 8 anos quando participou da última Feicorte em 2013. Hoje, aos 18 anos, ela já entende a paixão dos pais pela pecuária e quer passar esse amor para as outras crianças. A gente quer fazer uma diferença, né? Quer participar, mas quer também fazer a diferença na vida das pessoas. E a Feicorte, ela foi muito legal nesse sentido. E proporcionar também essa experiência de trazer as crianças para conhecer a feira, é maravilhoso. Você está mostrando para as crianças que isso faz parte do dia a dia do agro, né? A verdade do agro. A gente tendo a oportunidade de estar ajudando aqui, tanto com a participação nossa aqui pela confraria, quanto trazendo os amigos, trazendo os associados da confraria, trazendo os clientes para essa nova modalidade de feira, é fantástico. O que foi semeado continuou crescendo. Neste ano, a feira recebeu mais de 8 mil pessoas no recinto de exposições Jacob Itozelo, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Era um outro desafio que nós tínhamos, né? De trazer o público até Prudente. E conseguimos realizar todos os nossos objetivos, tanto em termos de conteúdo, quanto em termos de networking. A Secretaria de Agricultura lançou aqui na FECORTE o plano de rastreabilidade de bovinos e bubalinos, que deve valorizar ainda mais a Arroba Paulista. Vai acrescentar muito em controle, em manejo, em segurança alimentar e também em agregação de valor. Com as imposições internacionais cada vez mais rígidas e severas, isso vai valer muito a pena para ele. Então eu tenho certeza absoluta que de forma voluntária, cada ano a rastreabilidade vai crescer em São Paulo, com a organização da iniciativa privada. Para que a gente possa entender o que é esse cenário que hoje se desenha, mas principalmente para que a gente possa olhar para o futuro e traçar o que é necessário se fazer para a gente conseguir atingir esses objetivos. É entender o que nós precisamos estar preparados para cada um desses ciclos que vêm pela frente. 100 empresas, 10 raças diferentes, 6 raças em julgamento, 5 leilões. Então eu acho que essa retomada da FECORTE cumpriu aí o seu papel. E nós vamos convocar vocês para junho, com força, para que a gente continue esse evento, esse sucesso que foi essa retomada. A Laís e o Armando já estão na expectativa para a próxima FECORTE. É um grande privilégio você poder acompanhar alguém que você tanto ama, poder se inspirar nele, ver o tanto que ele já fez e poder querer ser um pouquinho do que ele é. E é muito bom poder fazer isso junto com você. E para o senhor, qual o sentimento? Emoção. É emocionante. Com a licença da companheirada, a gente faz aqui uma parada ligeira e volta já, aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja, no portal DBO, e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Numa fazenda leiteira, quem põe dinheiro no caixa é a vacada em produção, logicamente, né? E por conta disso, as matrizes são merecedoras de especial atenção da parte do companheiro fazendeiro. Mas quem ganha vida nessa lida não pode pensar só no que está no alcance da vista. E para garantir a sua sobrevivência na atividade, o amigo pecuarista precisa tomar mais cuidado ainda com as bezerras e novilhas do seu plantel, que representam o futuro da propriedade. Este é um dos assuntos em destaque do nosso quadro Hoje no Portal, que é uma produção especial do pessoal do portal DBO para enriquecer a nossa programação aqui na televisão. Pois então é com grande satisfação que eu chamo para participar da função a nossa colega jornalista Juliana Camargo. Boa noite, Juliana. Oi, Sidney. Boa noite para você. Boa noite para quem acompanha o Terra Viva DBO na TV. Vem comigo dar um giro pelo portal DBO. Vamos conferir algumas manchetes que são destaque para a pecuária. E na última edição do ano da revista DBO, você confere o especial Pastagens. Em um ano com tantos incêndios, não podemos deixar de falar sobre o que fazer depois que o pasto pegou fogo. Os cuidados na escolha, na compra e no plantio das sementes para formar um bom pasto. E também o testemunho de dois produtores sobre o manejo ultradenso. Veja agora outros destaques do Portal DBO. São Paulo terá rebanho rastreado a partir de 2025. Você confere na reportagem da editora Maristela Franco, que traz aí os detalhes de como vai funcionar o sistema. No quadro DBO Raças, os desafios e as oportunidades do Aguil. Tem reportagem para ler e ouvir. Conheça o projeto Touro Novo. Mato Grosso dá início ao programa visando qualidade de carne e também escala. E a raça Nelore tem nova recordista de preço. Quer saber a quem pertence e o valor pago? É só clicar lá no portal. Vem aí, DBO destaca, com o Ivariz Júnior. Reunindo dados de 176 fazendas e um total acumulado de mais de 207 mil bezerras analisadas, o recém-lançado Padrão Ouro apresenta as melhores práticas que o produtor rural deve adotar na criação de bezerras e novilhas, fase essencial para o sucesso da pecuária leiteira. Em sua terceira edição e publicado pela Alta Genetics, o guia traz dicas práticas de como o produtor pode trazer mais produtividade e saúde animal para o rebanho. Para nos contar um pouco mais sobre o Padrão Ouro, nosso convidado é Tiago Carrara, gerente de mercado da Alta Genetics. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Por que a necessidade de um guia, Padrão Ouro? O Padrão Ouro foi criado a partir de um programa que a Alta lançou em 2017, chamado Alta Cria, que é um programa de acompanhamento a fazendas leiteiras e o entendimento da rotina dessas fazendas em relação às suas bezerras. Esse projeto visa aumentar o desempenho e a produtividade nas fazendas leiteiras a partir de um processo de melhor criação desses animais. Ao deparar com essas fazendas, a gente viu que tinham vários gaps, várias lacunas de aprendizado e de oportunidades de melhorar a produtividade a partir da criação dessas bezerras. E a gente começou um processo de coleta de dados nessas fazendas. Por outro lado, a gente também sabe que nos Estados Unidos tem o Padrão Ouro de Criação de Bezerras e Novilhas que é publicado lá anualmente. E o que a gente fez? A gente juntou as duas iniciativas, ou seja, a referência americana do Padrão Ouro que existe lá, mais a realidade observada aqui no Brasil e buscou um Padrão Ouro adaptado para as necessidades brasileiras. Como que foram levantadas essas informações que deram base ao guia? Essas informações são levantadas anualmente nas fazendas que são parceiras do programa Alta Cria. Hoje o programa contém informações de 176 fazendas, são mais de 200 mil informações sobre bezerras, ou seja, 200 mil animais observados ao longo desses anos, onde a gente tem um questionário sobre a realidade da fazenda associado aos dados produtivos desses animais, que são acompanhados de perto pelos técnicos da empresa. E aí o que a gente faz? A gente cruza essas informações e com essas informações em mãos, a gente valida as melhores práticas na fazenda. Ou seja, vou dar um exemplo. Se a gente tem uma dimensão de qual que é a melhor prática para a dieta líquida das bezerras, a gente pergunta para as fazendas qual que é o manejo de dieta líquida que elas fazem e confirma, a partir dos dados dessas 176 fazendas, com mais de 200 mil animais avaliados, se essas melhores práticas estão realmente levando a melhores resultados. Confirmado isso, a gente publica no padrão ouro como a referência para os outros produtores seguirem. Como que o padrão ouro administra os vários ambientes que o país apresenta, assim como modelos produtivos? A gente precisaria realmente de vários lançamentos, de várias questões para a gente conseguir abranger toda a realidade brasileira. Mas o fato é que o padrão ouro, ele é uma associação entre a empresa alta genética, os técnicos da empresa, e 17 outros autores que são professores de universidades, veterinários de diversos lugares do Brasil, inclusive de fora, que validam essas referências, está certo? É claro que a gente segue a referência da maioria dos dados que a gente recebe. E essa maioria dos dados são fazendas que têm um nível de tecnologia mais interessante, que conseguem separar e criar essas bezerras de forma separada da mãe, buscando melhor em termos de desempenho, de saúde e de nutrição para esses animais. E por isso, ele é mais facilmente aplicado nas fazendas que possuem essa infraestrutura e esses processos bem definidos. Agora, não quer dizer que lá não haja inspiração para qualquer tipo de fazenda brasileira, porque a gente está falando de animais de uma única espécie, que merecem sim todo o melhor cuidado possível para que ela desempenhe o melhor em termos de produtividade. Tiago, muito obrigado pelas informações. O prazer foi todo meu, a gente fica à disposição. Eu falei aqui com o Tiago Carrara, gerente de mercado da Alta Genetics. Este foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição. E logo após o Terra Viva DBO na TV, você confere a entrevista completa no nosso portal. Seja assinante da revista DBO e tenha acesso não só à edição de final de ano, como também a todas as edições da revista que é referência para a pecuária. Uma ótima semana para todos nós e até a próxima. Tchau. E veja a seguir. Se fossem outras as atuais circunstâncias na derradeira semana do mês, a nossa praça boiadeira deveria estar padecendo de febre derrubadeira. Mas com a conjuminância do extraordinário aumento da demanda aqui no nosso terreiro, especialmente no estrangeiro, com o aperto na oferta de gado terminado, o mercado pecuário brasileiro continua embalado na subida da ribanceira. A gente volta já, aguarda-se. Fartura de boiada engordada ninguém tem, mas levando em conta a direitura em que está embicado o mercado e o rumo que está sendo tomado pela cotação, convém prestar muita atenção no movimento da rouba e no andamento da sua negociação. Para ajudar a dar atendimento a esta precisão, a gente anuncia a apresentação do noticiário e do nosso comentário a respeito do caso passado com o boi gordo no mercado. Com o calendário estando agora já entrado na semana derradeira do mês, em vez de amansar e andar numa toada mais sossegada, como seria o normal e esperado, o nosso mercado pecuário continua largado e desembestado na subida da ribanceira. A parte principal da explicação para esta situação atual é que, conforme até já é do conhecimento geral, o trabalhador brasileiro está vendo logo ali na frente o pagamento da primeira metade do décimo terceiro salário e tendo ainda algum dinheiro na algebeira, não está deixando ficar vazia a gaveta de carne na geladeira. Além disso, com a contratação de funcionários temporários, mais os prêmios e agrados dados pelas empresas aos seus empregados, nesta época de Natal e Ano Novo, e ainda com o extraordinário crescimento da exportação, a demanda está muito forte aqui no nosso terreiro e lá no estrangeiro. Por outro lado, com o encurtamento na oferta de gado terminado, a carne com o osso no atacado subiu de novo aqui em São Paulo, com a carcaça casada de macho inteiro indo para R$ 22,30 o quilo, ou 0,7% a mais do que na segunda-feira passada. No mesmo período considerado, a carcaça especial de porco teve um encarecimento de 2%, enquanto o frango foi para um lado contrário e caiu 1%. Pois então, enfileirando os casos que por nós foram apurados e peneirando bem, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que, para não ser diferente do que tem acontecido repetidamente desde o meado do ano presente, em todas essas praças consideradas, a roupa subiu. E para começar a recitação da lista destas arribadas, a gente pede agora especial atenção dos companheiros e companheiras pecuaristas paulistas e do país inteiro, para a informação de que, em Barretos e em Arassatuba, a alta foi geral com o boi arredondando R$ 350,00, e a vaca indo para R$ 322,00, a prazo ainda para descontar o fundo rural. Aumentou tudo também em Goiânia, a capital do Goiás, onde o macho pulou para R$ 340,00 e a fêmea para R$ 325,00. No sul goiano, a vaca avançou para R$ 320,00. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o vento bom que bateu no mercado levantou o macho para R$ 345,00 e a fêmea para R$ 325,00. Neste mesmo tireiro, foi o Triângulo Mineiro, que trabalha agora com o boi a R$ 340,00 e a vaca a R$ 317,00. No norte do estado, o macho foi reajustado para R$ 342,00. No oeste da Bahia, quem quiser comprar fêmeas, vai ter de pagar pelo menos R$ 300,00 redondos. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, a conversa tem de começar com o boi a R$ 330,00 e a vaca a R$ 315,00. Em Três Lagoas, a fêmea já não sai mais por menos do que R$ 310,00. No Rio de Janeiro, o dono do frigorífico está aceitando pagar pelo macho R$ 340,00. E no Espírito Santo, o boi fechou a derradeira segunda-feira do mês valendo R$ 320,00. Quando eu cheguei numa altura assim de gente, suficiente para montar, a madrinha Elvira mandou me chamar lá na Fazenda Oriente para me dar de presente uma bota caipira e uma agunha piquira, boa de boca e de andadura, já amansada de sela, para eu começar a treinar. Mesmo sendo pouco mais do que uma criança, na hora ganhei dela a confiança, e por muitos anos, nas minhas andanças por esse mundão do sertão, essa pequena valente foi minha melhor companheira, na lida e fiel parceira na vida. Estas prazinhas rimadas, recitadas todo dia aqui no arremate da nossa apresentação, todas de minha própria autoria, são retalhos recortados do cotidiano da lida e da vida sertaneja que eu fui escrevendo e juntando, enquanto ia alimentando o sonho de poder escrever um livro para dividir essas minhas singelas poesias com os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro. Pois o tempo foi generoso comigo, eu consegui publicar não um, mas quatro livros que fazem parte da minha série Versinhos de Caipira. Se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode me ligar diretamente no telefone 11-98-224-1807. Eu vou repetir, 11-98-224-1807. Ou mandar um e-mail para sidnemastico.com.br ou ainda procurar meu nome lá no Facebook. E com o sentimento de satisfação por ter cumprido a nossa missão, por ter dado uma contribuição para o entendimento das notícias e do mercado, a gente se despede aqui dos companheiros, deixando já marcado o retorno do Terra Viva DBA na TV para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.